E aí galera Hoje vamos dar uma olhada aqui na minha jandaíra Pra ver como é que tá a população da minha jandaíra E vai evoluindo a reprodução Como é que tá Tá o cachoto aqui Vamos dar uma abertazinha Tem que dar uma olhada mais de uns dias Pra ver como é que tá a produção Já tem uma abelhinha aqui Zoando no pé do vidro Nessa abelha brasileira é muito boa Não ferrou, não tem ferrão Ela já tá aqui na minha orelha perturbando Essa é bem pequena É uma novinha Eu quero ver como é que tá O andamento aqui dos discos de cria Essas coisas Pra Sempre tá Uma olhadinha Ela cola com cera Tá bem Colada Rapaz, tá duro Deixa eu Pega uma foto aqui Se eu descolo que ela cola Tá bem colada Tá bem colada A parafusca está pegando Tem vez que eu abri que eu peguei a rainha minha Vai galera Tá pequenininha ainda Essa é novinha Olha a rainha Olha a rainha Cadê ela? Ela sumiu Olha os potinhos de mel Os potinhos de mel Os farvinhos de mel Aqui tem mais Essa junta aí É bem Pequena Ela é Nova Olha a rainha Olha, olha Olha a rainha onde tá Olha ela lá Passou lá Acho que é ela que vai trabalhar Show de bola Olha ela lá Tá botando mais uns Essa eu botei só Dois discos de cria Aqui já tem Três discos de cria Tem três Tem três discos Já tá evoluindo bastante Aqui já tem um monte de abelha Tá evoluindo Tem bastante abelha ali Eu achava que tava menos Mas tá A população tá aumentando E os farvinhos de mel Pois é Essa é pequenininha Pouco tempo Mas tá Evoluindo bastante Pois é galera Valeu Ela tava ali embaixo Tá A população tá Bastante Envoluída mesmo Pois valeu galera E vamos curtir aí os vídeos Aqui é a A velha jandaíra Abelha Muito rara Aqui na região Valeu galera Vamos curtir aí Será que tem um velho tiringa Vamos meter o dedo aí E curtir Valeu Tchau 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 Tchau